E aí, parceiro, esse é o desafio... Mano, é só chutar pro gol que o goleiro vai deixar entrar. É a intro, galera. Vocês não perceberam que a bola sempre entra? E aí, parceiro, esse é o desafio... Ele pode chutar de qualquer jeito que a bola vai entrar. E aí, parceiro, esse é o desafio... Do ambidestro. Uau! Cada rodada eu chute direita e esquerda. Só pra provar o pessoal que fala... Ah, o Caio não é o ambidestro. O Caio não é o ambidestro. Se eu não ganhar esse desafio, podem me falar que eu não sou mais ambidestro. Desafio do ambidestro? É, o Caio que criou esse negócio. Ele tá fazendo de tudo pra ser o ambidestro do canal, mas ele não sabe que existe aquele homem ali, ó. Oi, sai da frente, e aí já bota... O Gary! E aí, o ambidestro verdadeiro pode começar ou vocês querem primeiro? Os meros não ambidestros. Eu quero ir primeiro. Temos um complô contra o ambidestro real, tá bom. André, sem pipocar, hein? O Zé ganhou de você já na última, hein? Não queria falar da não. Um pontinho só, Vitor! E no desafio do ambidestro, a perna boa vale 1 e a perna ruim vale 3. É, tem que ser igual, mano. Se você é ambidestro, ganha igual. Não, obviamente o ambidestro, a perna ruim vale mais, tá doido? Tá doido? Tá doido? Mano, o Caio é muito ladrão. Pela justiça aqui, ó. Cada gol é um ponto. Nunca vi no futebol o Vinícius Júnior meter um gol de esquerda e ganhar 3 gols. Nunca vi o Vinícius Júnior falar, eu duvido por 100 reais fazer um gol também. Ele nunca jogou, eu duvido, porque o Vinícius Júnior ganha milhões. Eu duvido que o Vinícius Júnior nunca jogou um eu duvido. Todos aqui, milhões de pessoas estão vendo o medo do Vitor em tomar muito gol de esquerda mil, que vai valer mais, né? Desgracento. Olha o Owen! 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 Olha o Owen! Banheirista, o canal do Owen. Toma lá. Tá tranquilo, Owen. Ninguém é ambidestro, por enquanto. Tá. Tá bom. Tá, tá. Caraca, mano. Os dois goleiros precisam de defender ali, mano. É só pular ali, mano. É a mira, mano. Se eu pego a bola um pouco mais alta, ela vai no chão, infelizmente. Mas a mira é aquela. Ainda há tempo de mudar. Vai valer 3 ou não? Ninguém fez gol de esquerda até agora. Não vale mais. Aceita que dói menos, Caião. Toma lá. É o desafio do canhoto, Caião. Por isso que ele queria ganhar 3. Ele não é destra, ele é canhoto. Fica chorando e esquece do fute. Pra chutar o movimento do braço, tá doendo, mano. Se quiser! Galera, terceira rodada, ninguém conseguiu fazer gol de esquerda. Não concordo que é mais difícil. Vamos valendo 3? Vamos, vamos, time? Pra você, tá sendo mais difícil com as duas, né, Caião? Vai dar um golaço. Pelo menos o barulho é legal. André, ele vai chutar cruzado, André. Eu aviso. Aí ele quer fazer um golzinho bosta desse e ficar 4x1. Ele quer meter essa. Mais uma rodada sem gol de esquerda. Vamos valendo 2, então? Valendo mais. Bora? Tá com medo? Por quê, mano? Porque o desafio do ambidexto, você tem que valorizar quem consegue ser ambidexto fazer dois gols como ninguém conseguiu até agora. Caião, caião, você fez um gol de direita, só que você tá começando, né? Tá com medo? Se fizer o gol de direita 1, de esquerda 1, e aí se fizer o gol com as duas, ganha mais 1. Porque esse é ambidexto. Perfeito. Capita, tem um negócio que é o ambidexto. Gol de direita e gol de esquerda na mesma rodada, ganha mais 1 ponto. Poxa vida! Gol, afo. Caramba! Gol, afo. O Vitor Loh não é ambidexto. O Vitor Loh não é ambidexto, mas ele é craque. Falou 3, né? Foi de esquerda? Ah, é verdade. 5x1 pro Caio. Ah! É o seguinte, o Vitor disparou. Tudo bem, ele tá achando que é ambidexto só porque fez um golzinho de esquerda a Michoru, cara. Michoru. Ah, eu não fui malibíssimo, não consigo botar. Eu tenho um plano. Vamos sair, hein? Os caras chegando no jogo não querem chutar no ângulo. É burro! Chuta no canto, rasteira. 4 pontos, tá bom. Essa esquerda cruzada não tá subindo, cara. Ah, os caras chutam lá no... Quer chutar no ângulo? É burro, só chuta rasteira. Não tem persona, não chuta. Tá pra fora. Vamos! Eu caio no navidexto. Eu caio no navidexto. Estou o primeiro a fazer as duas pernas. Empatei já, 4x4. Na hora que você falou, fez de direita e esquerda, ganhou um bônus. Ó, direita e esquerda, pô. Bônus, 3 pontos. Calma, tá? Eu falei, eu sou o melhor. Eu sou uma ideia, eu tenho um plano. Que golzinho o bosta, hein? Vai gol! Vai gol! Se essa bola passa por baixo... Eu vou te ver a esquerda e abaixo. Não brilhou ruim, nem usou a mão, cara. Let's go! Se eu fizer o gol de direito, Caio vai tremer na esquerda. E é isso que eu vou fazer. Vai chover, hein? Voltamos à programação normal. O cara não leva dentro! O cara não leva dentro! Não fiz um gol no Zé hoje, mano. Não, mano. Estou tentando enganar o goleiro, eu esqueço de dar um chute, mano. Que vacilo. Será que o melhor ambidestro do YouTube vai perder o desafio? Fica até o final. Se fizer de esquerda, empada! Agora é só fazer um de direita, tranquilo. Que eu ganho três pontos e vou para oito! Vai pedir, põe rápido! Caramba! Esquerda! Não! Golaço! Difícil de pegar. Então, um pontinho do Vitor. Já era. Agora deu a curva! Agora deu a curva que eu queria na anterior, velho! Parece que a bola está indo bastante vezes na trave, né? Empatei! Tá, empate aí. Eu não estou suportando mais. O que é a esquerda que tá servindo? Eu não sei. Eu não sei pra quem serve essa perna aqui, velho. Fazer agora pra na próxima tem que fazer os dois. Isso é uma grande vitória. E aí, parceiros? Já posso virar esse joguinho? Hoje só existe pancada. Minha dieta é só pancada hoje. Vai muito no meio. Toma! Tô caio louco. Tô caio louco. Tô caio louco. Tô caio louco. Mas o caio vai empatar comigo porque ele é craque de ambidestro. Ele é craque, não é mesmo homem? Você é craque e eu... E o caio é craque e ele vai empatar? Eu já tô com dúvidas. O caio é craque e ele vai empatar. Olha só. Eu falei que ele ia empatar. Peço desculpas a todos que acreditavam que eu era ambidestro. Tô caio louco. Tô caio louco. Fique com o chute inútil da rodada. Chegou a hora do VT ganhar o desafio do ambidestro. Lalalalala. Ai! 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 Olha o Fancy! Olha! Vai pro gol, Zé! Vou bater de esquina agora! Vai pro gol! É campeão Que delícia, 10 pontos Cravados, família Aqui é o ambidestro, não tem jeito O Caio pode tentar, mas o VT Sempre vai tá lá pra ser Tentar o ambidestro Cara, chuta aí, ó, pra tentar chegar um pouco Mais perto o fogão, tenta pegar o libertador Senão vai ficar na pré, hein, o homem vai passar Posso ter 3 bolas pra ver o que Que vai acontecer quando eu jogo sério Nossa senhora, meu Deus Tá sem cabeça Tá sem cabeça, acabou, tá sem cabeça Não precisa nem virar Não vai ser bom Eita porra O Caio lá no ambidestro Eu posso perder, mas eu morro atirando Calma, perdemos o primeiro desafio no ambidestro Mas se você quiser revanche, é impossível perder de novo Tava desaquecido, você viu o que eu fiz agora? Bomba de esquerda? Alguém fez isso hoje? Obrigado, adeus Fala meu parceiro, minha parceira É o seguinte, se você não vive numa pedra Você deve tá sabendo que sai o último episódio A estreia do Boris deve ser pró Terça-feira passada E terça-feira agora vai sair o segundo episódio É o jogão, tá? É jogão contra o internacional É jogo profissional, então não perde Tá bom? Até mais janta, cachorro Tchau 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 Tchau